Música Mas o que é isso, meu Deus? Música Amanda, Amanda! O que é que foi? O que é que foi? Pergunto eu, você pode me explicar o que é isso aqui? Não, não fui eu. Não, foi você. Eu posso explicar. Deixa de cinesa, você escreveu isso aqui pra acabar comigo. Você queria acabar com a minha vida, me destruir. Eu fiz isso porque eu te amo, Chico. Eu fiz isso por amor, Chico. Você tá andando... Você tá andando... Até isso você escondeu? Você fingiu esse tempo todo, Amanda? Chico, eu posso explicar, Chico. Eu fiz isso porque eu te amo. Porque era a única maneira de ter você perto de mim. Porque eu sou... Não me ama, você que é louca por mim coisa nenhuma, isso é uma doença! Isso aqui, hein? Você pode me explicar o que significa isso? Da onde veio isso, Amanda? Hein? É sua? Foi o Ezequiel que deu a você? Foi? Onde estão as outras joias, hein? O que é que você fez com elas? Me fala! De novo com o Ezequiel! O que é você? É a chefe dessa máfia que a polícia anda procurando pelo mundo inteiro! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ai, graças a Deus que você chegou! Toma cuidado aí, moço, que eles estão tudo armados, viu? Vocês estão loucos? Dormindo como se estivessem de folga? Não tem ninguém de guarda lá fora? Estava tudo calmo, chefe! Tudo calmo? Vocês querem que a mulher fuja? Ou que a polícia pegue a gente de surpresa? Nem faz parte do bando deles, né? Pera aí! Você é o moço que mora na pousada! É o amigo da Liana! Meu Deus! Como é que você pôde fazer isso comigo? Eu não devo explicação nenhuma, dona! A senhora não ia entender mesmo! Você vai ter que se explicar com Deus, viu garoto? Brito! Fica de guarda lá fora! Quieto! É melhor não tentar nada! O próximo vai ser você! Não atira! Eu tô desarmado! Que decepção, tá deu? Foi a maior decepção de toda minha vida! Eu te avisei, Azevedo! Você tá preso! Como seu pai! Segura a onda aí, Serena! Você vai sair dessa! Você matou! O meu amor! Você matou o Chico! Você matou o Chico! Vamos embora, Amanda! Eu não vou embora! Eu não vou deixar ele aqui! Você vai que eu vá pra onde com você? Pro inferno, seu demônio! 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 Você matou o meu amor! Eu salvei a sua vida, Amanda! O seu ex-marido, este delegadozinho medíocre do interior! Não hesitaria em levá-la para a delegacia! Depois você seria julgada, condenada, pelo assassinato de Frieda e pelo sequestro de Camila!